O Volkswagen do Brasil mostra neste dia 29 de abril de 2020 os primeiros detalhes internos do novo Volkswagen Nivus, o seu novo SUV compacto que chegará ao mercado ainda neste primeiro semestre de 2020 no Brasil para se posicionar imediatamente abaixo do T-Cross. Esse modelo terá preço entre R$ 79.990 e R$ 98.000, sempre com motor 1.0 turbo e transmissão automática. Ele é um pouco maior do que o T-Cross, mede 4,27m, um entre-ejos um pouquinho menor, 4,56m, um porta-malas maior com 415 litros. Então é um SUV para complementar a gama da Volkswagen, porém ele tem como grande novidade uma nova central de informação e entretenimento denominada VW Play, que traz uma série de novidades de conectividade e também de funcionalidades. Então ele permite, por exemplo, que você faça a conexão do Android Auto e do Apple CarPlay sem fio. Então uma novidade dentro da gama Volkswagen. Ele passa a contar também com uma loja de aplicativos e a funcionalidade de operação desse Volkswagen Nivus, ele é muito similar ao dos smartphones. Então permite que você faça o deslocamento de aplicativos de uma tela para outra e ele se conecta também com essa funcionalidade do cluster digital. Então vocês estão vendo aí uma série de funcionalidades aí do Volkswagen Nivus. Ele permitirá, inclusive, que você faça uma conexão via smartphone com a internet e com essa conexão à internet, você tenha uma série de recursos e serviços online, inclusive uma loja de aplicativos que contará com uma série de recursos e aplicativos como, por exemplo, o Waze, o iFood, o Deezer, que é um concorrente do Sputfly, o Stapar. Então por meio do aplicativo da Stapar, você poderá pagar o seu estacionamento, poderá, inclusive, descobrir automaticamente quais estacionamentos da Stapar tem vagas disponíveis. Então uma série de recursos. Ele contará também com uma zona azul, tem um aplicativo do sistema Porto Seguro que permite fazer chamadas aí no caso de alguma ocorrência com o veículo e ele permitirá também uma série de funcionalidades do próprio carro. Então permitirá que você faça agendamento de revisão, agendamentos de manutenção, uma série de recursos, por exemplo, resetar o nível de pressão dos pneus. Então é um novo aplicativo, esse Volkswagen Play, ele começa a entrar dentro da gama da Volkswagen do Brasil e gama Volkswagen Mundial através desse novo carro, Volkswagen Nivus, que ele está sendo desenvolvido prioritariamente no Brasil, mas ele será lançado também no mercado europeu ao longo do ano. Então é um projeto brasileiro com um aspecto bem mais esportivo e a Volkswagen, ela destaca esse sistema. Volkswagen Play realmente uma grande novidade em termos de tecnologia que chega com o Volkswagen Nivus. Lembrando que esse aplicativo, o Volkswagen Play, será evidentemente um recurso opcional nas versões mais top de linha e ele virá inclusive com uma capacidade de armazenamento de 10 GB, que permitirá que você faça aí uma série de armazenamentos de música e de vídeos, inclusive de alta definição. É interessante que um recurso como, por exemplo, 12 minutos é um aplicativo de audiobooks, então tem uma série de livros que você poderá ouvir durante os seus trajetos. O Volkswagen Nivus, então, ele chega aí no mercado brasileiro sempre com o motor 1.0 turbo com 128 cavalos, 20,4 kgfm de torque, associado sempre com uma transmissão automática de 6 marchas. Então é o mesmo conjunto mecânico que é aplicado no Polo 200 TSI e no Virtus 200 TSI, sendo desenvolvido sobre a plataforma do Polo, então um entre-eixos 2,56 metros, comprimento total de 4,26 metros e um porta-malas com 415 litros. Um aspecto interessante, ele será vendido em três versões, modelo de acesso 200 TSI, uma intermediária Comfortline e o 200 TSI Highline Top de Linha, que terá também uma opção denominada R-Line, que trará alguns recursos adicionais jamais vistos nesse tipo de SUV, que seria o piloto automático adaptativo e o sistema de frenagem autônoma de emergência. Então, uma série de novos recursos de conectividade e de segurança que chegam nesse novo SUV compacto da Volkswagen, com preços aí entre basicamente R$ 80 mil e R$ 98 mil, ele chega aí para concorrer nesse segmento de SUV compactos, porém com uma característica bem mais esportiva, por conta do design do teto, cupê na traseira, tendo esses balanços também um pouco mais alongados, maior porta-malas e um visual mais esportivo. Então, esse é o novo Volkswagen Virtus, chega ao mercado brasileiro ainda neste primeiro semestre de 2020. E até o próximo vídeo.